Olá! Vamos conversar sobre volta às aulas e o sono do adolescente. Você sabia que, fisiologicamente falando, o adolescente tem uma coisa chamada atraso de fase do sono? Por questões hormonais, o adolescente sente o sono mais tarde e também tem vontade de acordar mais tarde. Mas a gente sabe que a realidade das escolas não é essa. Pelo contrário, os nossos adolescentes precisam acordar muito cedo porque a grande maioria das escolas iniciam as suas aulas entre 7 e 7 e meia da manhã. Esse é um grande desafio. Um filho adolescente vai começar a manifestar sinais de sono depois das 10 horas da noite. Claro que ele também vai seguir o ritmo dos outros amigos e tem a parte tecnológica que são o acesso a telas, jogos de videogames ou os bate-papos que rolam entre os adolescentes através das redes sociais. Então é muito importante a gente conscientizar e conversar com esse adolescente para que a gente possa retirar os estímulos luminosos mais ou menos uma hora antes do horário de ir para a cama. Também é muito importante a gente conversar com o nosso filho adolescente sobre o horário das refeições, jantar não muito tarde, tomar banho não muito tarde e desligar o celular faltando mais ou menos uma hora para o horário desejado. O adolescente tem uma necessidade de pelo menos 9 horas de sono. Um adolescente que dorme 7 horas de sono, por exemplo, um adolescente que está dormindo por volta de 11h30, meia-noite, acordando por volta de 7 horas, ele está em privação de sono para a sua faixa etária. E, consequentemente, ele pode ter déficit de concentração na aula, ele pode ficar mais distraído e com dificuldade de absorver o conteúdo. E a gente sabe que essa idade é uma idade de muita produção na escola, todo mundo já de olho no vestibular. Então essa conversa, esse conscientizar do adolescente para que a gente traga rotinas mais adequadas vai ser muito rico na construção. Vocês sabem que em outros países, exatamente por compreender a necessidade natural de sono, o adolescente tem um início de aula um pouco mais tarde do que outras faixas etárias. Mas aqui no Brasil, isso ainda não é uma realidade. Obrigado. 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 Obrigado.